Opa! Hoje nós vamos tentar fazer uma coquedama da maneira mais prática que a gente achou aí na na rede né olha aí ó usando um pote para começar a fazer a forma redonda depois termina e o sombrite para não deixar a terra cair toda. Olha vamos usar terra adubada levemente úmida né pra começar a nossa fórmula. Olha já tá no ponto certo não muito molhada mas não muito seca ela consegue já se fazer os grumos dela aqui ó Apertar bem para ficar bem apertado aqui ó. Colocar a terra para dar uma consistência bem legal ó olha como sombrite ele já começa a moldar aqui ó é bem mais prático colocar o sombrite ó saco de cebola aqueles vermelho que vem também dá do que e deixa ela sozinho aqui para quando tirar ela vai começar a cair né Olha as minhoquinhas ali dentro que legal hein. e essa parte aqui a parte baixo onde fica as raízes é bom colocar um pouquinho mais mais de terra por causa é para onde a raiz vai seguir né para baixo e agora vamos colocar aqui uma coisa fundamental que é a plantinha né essa parte não tem jeito não é sujar as mãos é sujar as mãos olha que até a plantinha tem minhoque aqui ó essa planta tá bem enraizada né eu costumo fazer as muda tudo mais mas eu não me recordo o nome das plantas não adianta sou péssimo em nome de planta essa primeira muda essa aqui que eu tenho aqui ó a mãe dessa aqui todas eu comprei lá na pintanel em pessoal da pintanel a primeira muda comprei aí ó tá aí o pessoal que sabe o nome dela coloca aí embaixo aí eu sou péssimo para guardar nome de planta e olha vamos colocar mais uma terra aqui ó e essa terra tá bem adubada terra vegetal adubada e apertar bem e quanto menos oxigênio ficar entre a planta e a terra ali né melhor oxigênio que eu digo no nosso ambiente né porque e aí sofre menos risco da planta morrer é um processo um pouquinho demorado né mas para quem gosta de mexer na terra com as plantas é prazeroso né e olha aí ó deixa eu botar um pouquinho mais para cá a outra câmera e vamos passar um nalho então né como eu falei para não se desmanchar quando eu tirar do pote tá tá isso aqui é um a primeira amarração ó não precisa apertar muito para não estrangular a planta né para depois quando a planta crescer ela poder engrossar um pouco ali ó a parte de cima o nosso intuito aqui é só o nosso intuito aqui é só manter a forma agora quando a gente tira do pote que é a hora crucial hein é a hora H será que vai se desmanchar será que não vai se desmanchar então é a hora H então é a hora H olha aí ó uma dica para amarrar nylon são três nó se você der dois nó ele vai se desamarrar então é três nós sempre deixa eu dar mais uma amarradinha aqui ó vamos lá é tudo um processo como eu falei né lento mas o resultado final acho que vai ficar legal hein deu tá amarradinha amarradinha compactada vamos tentar tirar do pote sem desmanchar é a hora da verdade será que vai se desmanchar será que não vai se desmanchar vamos ver a primeira coquedama aí do canal mão na obra né vamos tirar essa folhinha aqui tá feia a folhinha vamos tirar depois ela vai abrir direitinho olha que bonitinha hein que como diria a Hebe Camargo né nossa saudosa Hebe Camargo que gracinha tia que gracinha vamos tirar então sem frescura olha aí ó olha que legal ó a forma do pote deixa eu mostrar para outra câmera ali que eu estou filmando com duas câmeras ao mesmo tempo instagram e youtube então olha que forma bonita que forma bonita hein depois é só dar o acabamento olha eu nem vou deixar ela redonda vou deixar assim como forma de pote mesmo vou colocar o musgo agora olha um detalhe importante olha que ó estou preparando aqui já que é o arame o arame que vai ser posto aqui ó no meio tá para ser para de pendurar ela depois né então você tem que providenciar isso aqui antes de colocar o musgo para depois não ter problema de não conseguir colocar né tá é bem simples a gente vai mostrar agora aqui ó tá agora eu vou passar nylon na pela volta aqui ó só para dar uma firmeza maior né porque se deixar assim ela tá bonitinha né mas se deixar assim vem a chuva água e desmancha ela então vou enrolar bastante nylon ali e amarrar para depois colocar da sequência no processo aí opa então já passamos esse processo né de passar bastante nylon isso aqui é fundamental tem que passar muito nylon tá deixar bem amarradinho bem apertadinho porque se a cocodama for colocada na rua ela vai pegar muita chuva e aí pode ocasionar se desmanchar se bem com o tempo a raiz já vai dando formato mesmo né tá mas passa bastante nylon olha aí passamos bastante aqui agora a gente vai usar o musgo então a gente vai fazer uma cama com musgo tá espalhar bem esse aqui tá bem molhado já ó a gente molhou bem ele a gente molhou bem ele ali ó então ele tá bem molhado e a gente vai fazer uma cama uma cama para começar a forrar já faz uma cama que você veja que vai dar para fazer todo o formato da volta do a coquedama tá olha aí ó depois vai arrumando mas eu já sei que esse formato aqui vai dar para forrar toda ela né dá mais uma molhadinha vou deixar na descrição aí o material eu não me lembro o nome desse musgo aqui mas aqui o pessoal indicou mais ele porque parece que ele é mais apropriado para fazer esse trabalho tá e olha aqui ó agora eu vou enfiar o arame aquele que eu falei para vocês ó que vai ser o arame que vai ser de pendurar coquedama né então vou enfiar bem aqui no meio vou enfiar bem aqui no meio ó e aqui embaixo aqui embaixo a gente vai fazer uma viradinha aqui ó que depois com a própria raiz né e o nylon vai ficar bem resistente olha aqui ó quanto mais raiz ela criar mais resistente vai ficar tá bom esse aqui já está pronto o arame agora é forrar a coquedama a minha acabou ficando redonda não eu disse que não ia deixar redonda mas acabou ficando redonda né é o formato original da coquedama né então vamos agora a gente vai levantando aqui ó essa é a parte mais chata digamos assim né fazer esse músico pegar não tem muito o que fazer é ter paciência e levantando ele aqui ó e levantando ele aqui ó em todas as laterais por isso que ele tem que estar úmido né se ele não tiver úmido a coisa não vai vou adiantar o processo aqui se não fica muito longo o vídeo e algum tempo amarrando né a gente chegou essa esse formato aqui ó qual é a dica para amarrar deixar de pendurada olha se ela tiver de pendurada é mais fácil de amarrar dá trabalho não vou não vou dizer que não dá trabalho que dá bastante trabalho quanto mais sisal colocar melhor é é que meu sisal ali não tem muito né então eu parei por aqui mas está ali ó a primeira coquedama que nós fizemos a gente não quer ensinar nada aqui né a gente apenas está mostrando essa maneira que a gente achou na internet que eu acho que é mais prática a do sombrite né é mais ágil fazer com sombrite para não desmanchar do que outras formas que o pessoal faz né aí tem que ter um pouquinho mais de experiência quem não tem experiência tem que optar por essa essa questão aí do sombrite tá bom coquedama vamos colocar a nossa lá no lugar lá e esperar que ela fique bonita forte abraço a todos valeu tchau tchau